E aí pessoal, tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Antes de qualquer coisa, eu queria desejar a vocês um ótimo ano novo. O ano novo do Kai começou ruim porque eu acabei... Minha voz tá doendo já, acabei de gravar um vídeo de duas... Uma hora e meia ensinando tudo o que eu poderia falar pra vocês do Thunder Dragon. Inclusive eu fiz uma playlist, eu vou deixar um link aqui em cima no card, na descrição do vídeo. Pra quem quiser aprender a jogar de Thunder Dragon, eu simplesmente me eu sei tudo. Tudo mesmo, esse vídeo aqui vai ser o final de tudo. E ele tinha ficado com mais de uma hora e meia, eu tinha falado tanta coisa, um raciocínio tão legal. E aí, o que que aconteceu? O programa de gravação deu defeito e eu perdi a gravação. E eu tô muito puto, mas eu não vou deixar vocês na mão. Então, bola pra frente, vamos lá. 2019, vamos lá. O Kai tá com a voz um pouco doendo porque eu fiquei falando durante uma hora e meia. E esse vídeo aqui eu não sei quanto tempo que vai ter e eu acho que não vai ter uma hora e meia porque eu não vou aguentar. Mas assim, eu pretendo passar tudo que eu passei no outro vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui o roteirinho e é isso aí. Bom, o que que é esse vídeo? Esse vídeo aqui eu quero comentar alguns duelos meus com o Thunder Dragon, tá? E inclusive, ele vai ser a última vez que, assim, acabou que eu trago o Thunder Dragon aqui pro canal. Caso vocês não pedem. Se vocês não quiserem, se vocês... Só se vocês pedirem que eu volto a falar do Thunder Dragon, se não acontecer uma coisa muito drástica com ele, né? Porque já tem muito vídeo. Fiz um playlist. Playlist. E assim, pra quem quiser aprender a jogar igual, pra quem quiser jogar igual agora e quer jogar de meta, mano, passei essa playlist. Se vocês não quiserem nem ler as cartas do Thunder Dragon, eu li pra vocês. Então, cara, tá aí. Esse vídeo aqui é pra finalizar. Eu vou comentar alguns duelos pra vocês. Eu vou mostrar um combo do Thunder Dragon muito forte. Eu diria que é o combo mais forte do deck. E eu quero comentar muito sobre ele também. E eu vou trazer pra vocês dois Thunder Dragon que eu tava devendo, né? Eu tava devendo pra vocês desde o SS Milão, o Thunder Dragon que eu tô usando agora e o Thunder Dragon Dinossauro. Então, eu vou trazer eles dois aqui nesse vídeo. Lembrando que o download dos dois decks, pra quem já quiser ver a lista, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, me desculpa, pessoal. Eu quero desejar pra vocês um ótimo 2019. Feliz Ano Novo. Que todos vocês se realizem. Tudo de melhor sempre. E bora lá, então. Vou começar aqui com o primeiro duelo, que é contra o Nightfall. Isso aqui é uma miro match. E eu não vou mentir. Eu não vou ser hipócritas. Eu sabia que ele joga o Thunder Dragon porque ele só joga o Thunder Dragon. Eu conheço ele. Então, ele só joga o Thunder Dragon. Eu já sabia que era a miro match. E eu abri aqui com Solar, Ash, Sarcófago, Dragonfly e Dragon Matrix. E eu já tô com medo do caralho aqui. Já tô até vendo que esse meu programa não deu merda, viu? Porque uma hora e meia de vídeo, gente. Nossa, que vontade de chorar. Mas vamos lá. Ok, é que, pessoal, eu vou fazer o combo normal do Thunder Dragon. Ok? E aqui, eu confesso que dói. Então, uma Ash no Dragon Ra dói. Principalmente porque a minha mão não tá adaptada pra lidar com essa Ash. Então, o que o Kai tem que fazer? O Kai tem que descartar o Dragon Matrix. Pra eu poder invocar o Dragon Colossus. Eu não posso passar só com o Solar no campo. Eu vou morrer. Eu perderia pra todos os decks. Altergeist, Skystrike, EBA e Thunder Dragon. Se eu só passar com um Colossus, eu vou perder? Vou. Mas tem uma chance um pouquinho menor, tá? Querendo ou não, o Colossus é uma carta poderosa. O Solar não faz nada. Então, eu tive que fazer isso. Descartei o Dragon Matrix pra poder tributar e invocar o meu Colossus. Beleza? Ok. Bom, foi a vez dele. Ele não abriu o Travado igual ele. Ele tomou Ash no Ra, mas assim... Ele abriu com o Hawking, então... Quer dizer, ele me deu o Calibre The Grave, né? Aqui ele invocou o Boralode e consertou a mão dele. Eu achei um pouco estranho isso. Eu puxei o Black Luster. Aqui foi um destino hidral muito fodido. Mas muito mesmo. Assim, é... Puta merda. Puta merda. Não esperava puxar o Black Luster. E aqui, pessoal, o que aconteceu? O Boralode Dragon é uma carta, por si só, muito, muito problemática. Ele é muito forte. Porque ele não pode ser alvo por efeito de cartas. Ele rouba o monstro. Ele tira 500 pontos de ataque de defesa. Eu não sei pra que a economia colocou esse efeito aqui, ó. Sinceramente. O Boralode já era muito absurdo só com isso aqui. Não ser alvo por efeito de monstro. E isso aqui dele roubar o monstro. Então, não sei pra que a economia inventou esse efeito aqui, ó. Sinceridade do fundo do meu coração. Mas quando se trata dos Boralode, a economia tende a fazer merda, né, pessoal? O meu sonho é o Boralode ser banido. Gente, não pode. Aquela carta é muito forte. Muito forte. Muito forte. Eu quero ele banido. Ou eu... Enfim. Não gosto do Boralode. Mais nenhum. Bom. Aqui, eu tive que me adaptar. Porque eu não conseguia lidar com o Boralode. Eu sabia que eu não conseguia me lidar com o Boralode. E eu não poderia deixar... Invocar um Colô. Eu poderia invocar um Colô. Mas se eu invocasse Colô, ele ia roubar. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi invocar o Summon Summoner. Vocês vão ver agora. Ressuscitar o Dragon Roar, né? Porque o Summon Summoner tem esse efeito, tá, gente? Ele tem um efeito muito bom. Porque ele invoca um Thunder do seu cemitério na zona que ele aponta. E torcer pra puxar alguma coisa. É só isso que eu podia fazer. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou fazer uma jogada aqui que vai envolver o Summon Summoner. Por isso que eu tributei o Backluster pra invocar o Dragon Dark, enfim. Porque o Backluster, se você ficasse no campo, ele ia roubar ele com o Boralode aí, né? Porque o Backluster é roubado. É um pouco triste. Por isso que eu fiz essa jogada aí. E eu sabia que ele ia roubar o Summon Summoner, descarte o Maitre e invocar o Dragon Roar. Só que ele conseguia invocar o Unicórnio e GG. O Unicórnio, ele é muito bom na minha meta, cara. Muito bom. Ele é obrigatório esse trailer no seu estresse. Você não quer ter a Fênix. Pelo menos o Unicórnio você tem que ter. E aqui, vamos pro próximo jogo. Não vou ficar enrolando muito. Aqui, que eu queria comentar com vocês. Aqui, eu quero comentar quando um dos problemas, na verdade, o problema do Thunder Dragon. Por que que ele não é o deck dominante, sendo que ele tem Special do Colossus. O Colossus, ele é uma Mistake. Ele tem o... Ele é uma Mistake que não pode ser de subbatar por efeito. Ele tem muita coisa. E por que que o Thunder Dragon não é o melhor deck? A resposta é que ele brinca. Gente, o Thunder Dragon, você joga com 3 Dragon Roar. Não tem como jogar com menos que isso. No Thunder Dragon puro. 3 Dragon Roar, 3 Dragon Roar, 3 Dragon Roar, 3 Dragon Roar, 3 Matrix, 3 Solar, 3 não sei o que. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Gente, a chance de você abrir com múltiplas cartas é muito grande. E são múltiplas cartas que, se você abrir com duas, não dá pra fazer nada. Gente, eu abri com dois Thunder Dragon. São cartas mortas. Sabe? O segundo Thunder Dragon na minha mão, ele é morto. Ele não vai ser morto agora, porque o Caio sabe jogar com o deck. O Caio sabe fazer jogadas. E o Caio vai mostrar uma jogada aqui de Thunder Dragon pra vocês. Quando você não abrir muito bem. A minha mão aqui não tá muito boa. Mas dá pra fazer muita coisa com ela. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz. Então vamos lá. A Seraph Knight, eu gosto dela, porque ela te dá acesso a Snow. A Snow é muito ensinada na Miho. Por isso que eu não quis invocar a fusão Jink Knight. E banir o Dragon Roar da minha mão. Porque eu quero a Snow no meu cemitério. Porque ela é muito forte na Miho, gente. A Snow, ela é muito poderosa na Miho. Muito mesmo. Ok? Pra caralho. Então eu quero ela no grave. E essa mão aqui, ela não tá de todo tão ruim. Claro que o Dragon Roar na minha mão aqui, ele é um pouco chato. Não quero. Não gosto dessa carga na minha mão. Mas enfim. Eu abri com o Billion de Fuse, é um Solar. E já é, por si só, já é uma coisa muito boa. Então, vamos lá. Esse combo aqui, ele é bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aí. Ele não é um combo que, meu Deus, quantas frequências. Mas ele é um combo que bem forte, tá? Ele não é fraco não. O meu campo vai terminar bem. E vocês vão ver. Bora lá? Bora lá. Beleza. Normal extra aqui do Solar. Mandar o Roar. E aí eu vou tributar Seraph Knight pra invocar o Thunder Dragon. Beleza? Não. Opa, 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 opa. Muita calma nessa hora. Calma nessa hora. Desculpa. Eu descartei o Thunder Dragon pra eu poder ter acesso ao Colosso. Não posso dar normal do Thunder Dragon sem descartar o T1. Então, aqui é muito fácil. Se eu desse normal no Thunder Dragon, eu poderia descartar um buscar o outro. Aqui não foi um erro não, tá? Mas enfim. Só pra ver, deixando bem claro aí. Ok. Bom. Vou deixar o combo aí. Ele é adaptado, tá gente? Não é um combo que você vai fazer com frequência, não. Eu odeio isso. Eu odeio ter que invocar o Colossus. Invocar o Titan em cima dele pra poder combar. Eu não gosto. Mas isso acontece com muita frequência. Muita mesmo. Eu não gosto dessa jogada. Mas eu sou obrigado a fazer ela. Porque ela... Se você não faz ela, você perde. Mas é uma jogada que eu não gosto. Entendeu? Não quero. Não gosto de fazer. Se eu não tiver que fazer, eu não faço. Tá? Eu trabalho por cima do que eu tenho. Porque eu, como jogador do Thunder Dragon, eu sei que o Colossus, ele é uma carta muito sagrada. Tá? Eu odeio o combo que você invoca três Colossus. Gente, eu odeio esse combo. Porque o Colossus, ele é uma carta que você precisa dele o tempo inteiro. Ou você quer ele no seu campo, você quer o seu extra deck. Só que, na maioria das vezes, ele no extra deck é melhor. É um pouco contraditório o que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que três Colossus é meio loucura. Sabe? Assim, é só se você não tiver escolha mesmo. Se você tiver contra o Sky Strike, ter sido absoluta. E esse, puf, três Colossus. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de ter o Colossus, pelo menos um, no meu extra ali. Seja pra poder fazer jogadas de reciclar. Seja pra poder dar espécie e matar. Enfim, eu não gosto do combo de três Colossus. Eu ensinei a fazer pra vocês. Ele é um combo que acontece com frequência até. Mas eu não gosto. Eu realmente não gosto muito desse combo. Beleza? Mas enfim, esse combo aqui não vai invocar três Colossus. Vamos ver o Sayuja. Eu amo essa carta. Eu amo o Sayuja. Muito mesmo. E o Sayuja arrumou minha mão, né? A minha mão tava... Ele, tipo, ele destravou minha mão. Foi insano. Insano mesmo. E aqui vai rolar coisas com o Sayuja, né? Ele dá um special na mão, pra quem não sabe. É um efeito secreto. Enfim, ele abriu aí a vez dele. Tomou o grande fusion. Aqui, eu quero comentar uma jogada. Que é o seguinte. Eu dei o Terminus no Batman Solar. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha certeza absoluta que ele tinha o Dragon Hawk na mão. Por quê? Porque ele usou a Brilhante Fusion pra poder mandar o Dragon Matrix. Então, aqui... Eu tinha que dar a Impermanence no Solar. Dá na Seraph Knight um erro, porque ele poderia dar a normal dele. Isso aqui foi a normal extra dele. Ele até falou que é a normal extra. E eu não tenho que ficar segurando a Impermanence, mano. Na Miho, a Impermanence, ela serve pra você negar o Colossus e jogar. Negar o Titan. Negar o Solar. Ou negar a Link. A Impermanence, ela serve pra isso. Não tem que ficar segurando ela, sabe? Então, assim... Deu o Solar, cara. Dependendo... Mete a Impermanence. Não ia, tá? E aqui foi perfeito. Eu simplesmente evitei atrocidades, porque essa Impermanence estava no jogo. Ele colocou de novo. Aconteceu de novo. Aí, ó. Aqui foi o que eu já sabia que ia acontecer. Mentira, eu não sabia disso não. Mas, assim... Na hora que ele fez isso aqui... Ele invocou a Fênix. A Fênix, pessoal, ela transforma a Spell Trap. Se ela tiver a Linkada, você pude uma cara. Então, ele queria essa caixa extra da Fênix. E quando ele fez isso, eu falei... Pô, então, tá o trabalho. Não vai conseguir lidar com o meu campo. E aí, ainda não tinha Snow e a GG. A Snow, ela ganha, amiga. Desse jeito aí. Pronto. Aqui, eu quero comentar muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem muita coisa pra comentar. Não vai... É muito bom. Muita coisa que eu quero comentar com vocês. Dessa, desse, desse aqui. Que ele é o combo mais forte do Thunderdraven. A minha humilde opinião. Player de Thunderdraven. Beleza? Gente, eu já tenho mais de 100 duelos. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Eu fiquei mais chato com o Thunderdraven do que eu fui com o Magician. Então... Meu Deus, né? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Bora! Minha garganta tá doendo um pouco, né? Mas eu não vou deixar vocês na mão. O que que vai acontecer? Ele escolheu deixar eu começar. Tem um motivo por trás disso. Eu vou falar pra vocês. Cabe vocês ou não aceitar motivo. Na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena ser o segundo no Thunderdraven, pessoal. Não importa o deck que você tá contra. Se tá contra o BA, Altergeist, Skystrike, Thunderdraven. Não escolha ser o segundo. Não escolha. Você tem uma carta, que é o Colossus. Que ele é uma carta mistake, mano. Você vai abrir com mistake sempre. Pra que que você vai deixar o seu torrente jogar pra poder fazer esse seu mistake? Então, assim... Eu não gosto... Eu não gosto de ser o segundo de Thunderdraven. Por isso que o meu side... Eu vou mostrar aí pra vocês. Quem já viu a lista, a lista aí... Vocês veem que o meu side é bem focado pra eu ser o primeiro. Porque eu quero ser o primeiro, pessoal. Eu não gosto de ser o segundo. O motivo do pessoal escolher ser o segundo do Thunderdraven, eu sou doido. São três coisas. Uma, a mente contra é muito forte. Muito forte mesmo. Super polemizagem, ela ganha. Eu joguei contra o Nash. Que, na minha opinião, ele é o melhor jogador de Thunderdraven. Do Dueling Buck. Simplesmente. Eu duelei. Eu ganhei dele. Mas, assim... Eu duelei com ele e eu percebi o nível dele. Ele joga muito, pessoal. As jogadas que ele faz com o Thunderdraven são incríveis. Várias delas eu copiei. Eu estudei mesmo. Eu assisti vários duelos dele. Pra entender mesmo. Porque eu me tornei um player muito melhor de Thunderdraven depois que eu vi o Nash jogar. O Nash, pra quem sabe, é o M3SH. Ele sempre tá no top rating do DM. E ele costuma duelar de manhã e de tarde. Pra quem quiser ver um pouco dele. A build dele, de Thunderdraven, ela é muito redondinha. Eu sei a lista dele. Eu confesso pra vocês que eu não vou mentir. Eu, através de ver os duelos dele, eu acabei decifrando o main deck e o extra deck dele. E eu vou falar pra vocês quando chegar um pouquinho na hora de comentar. Mas eu não vou dar a lista dele pra vocês. Porque é muita sacanagem, né? Ele é jogador de profissional. Enfim. Se eu divulgar a lista dele, é muito sacanagem. Então eu não vou divulgar a lista do M3SH pra vocês. Eu vou comentar algumas escolhas dele. Porque eu acho que são escolhas muito interessantes. E aí eu vou abrir a mente pra vocês. Pra um Thunderdraven que eu acho que vocês não conhecem. E esse vídeo é muito importante pra você que quer jogar de Thunderdraven. Vai ter tudo aqui, pessoal. Vai ter duelo comentado. Vai ter comentário de list. Vai ter a porra toda. Então, esse vídeo merece o seu like. Beleza? E se quiser deixar o like triste aí. Pelo caso de ter feito o que refazer ele pela segunda vez. Eu vou ficar muito agradecido. Bom. Vamos lá. Qual que é o motivo do pessoal escolher ser o segundo? Quando tá de Thunderdraven. São esses três motivos. Mind Control. Super Polimization. E destravar a mão. Esse de destravar a mão eu vou comentar. Mas eu só melhorar aqui. Porque eu tô com um pigar fodido aqui na minha mão. Peraí. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Vamos lá. Então tá. É porque o Thunderdraven ele trava. Ele trava. E se você abrir com seis cartas. Tem a chance da sexta carta. Destravar a sua mão. O Thunderdraven ele trava, pessoal. Ele trava mesmo. Ele trava. Ele trava lindo. Só. Que dependendo do como que ele travou. Uma carta resolve. E essa carta seria a carta que você vai puxar. Se você é o primeiro, você não puxa ela. Então muita gente escolhe ser o segundo por causa disso. Pra destravar a mão. Eu acho um erro. Guys. É horrível ser o segundo do Thunderdragão. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Nem Contra o Burner Abyss. Ameaçando tomar borra hoje. Eu prefiro ser o primeiro. Sempre. 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 Eu escolho ser o primeiro do Thunderdragão. É. É um erro ser o segundo. Eu acho muito errado. Muito errado mesmo. O Thunderdragão ele não tem cartas. Pra poder lidar com. Cartas. Gente. A Beatriz. A Beatriz. Ela é uma carta que vai mandar Snow ou Fafa. E aí ela por si só já consegue quebrar o Thunderdragão. Às vezes a Beatriz. Só a Beatriz com a Snow do Grave. Não vai deixar você jogar. E você ser o segundo. Você possibilitou isso. No caso contra o BA. Então. Pessoal. Não escolha ser o segundo. Contra o Thunderdragão. Por mais que você tenha medo de Super Prolimization. Mais de Contra. Tente ser o primeiro. Por isso que o side do Caio. Ele é adaptado pra ser o primeiro. Se você quer ser o segundo. De todas as maneiras. Não. Desculpa. Não quer confiar no que eu tô falando aqui. Você tem a sua opinião. Quer ser o segundo. Ok. O side do Caio. Não serve pra você. O side do Caio. Serve pra ele ser o primeiro. Porque jogadores de BA. Te dão o primeiro turno. Quando você tá titando o Thunderdragão. Porque eles querem fazer o boss. O Woody te matar logo depois. Então. Ele tá muito adaptado. Muito adaptado mesmo. Pra quem viu. A decklist que tá aqui na descrição. Que eu já vou comentar dela pra vocês. No final desse vídeo. Mas. Pra quem já viu a decklist aí. Já sabe aí. Que tem uma carta aí. Especial. Que vocês devem tá explodindo. Tá explodindo a cabeça de vocês. E eu já vou explicar o motivo dela tá aí. Beleza. Bom. Então pra mim não vale a pena. Eu ganhei do Nash. Porque. Eu abri. Com o Super Polemization. E. Eu ganhei o jogo. Né. Ele fez o combo. Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É o combo mais poderoso de Thunderdragão. Eu não conheci esse combo. Quando ele fez. Eu falei assim. Puta merda mano. Combo do caralho. Ele é um combo que envolve a Summon Socerer. Então quando a Summon Socerer ser banida. Ele não vai existir mais. E. Outra coisa. É que quando a Summon Socerer for banida. O Thunderdragão. Ele vai dar uma adaptada. Eu sinto que os jogadores. Eles adaptaram o Thunderdragão. Pra invocar a Summon Socerer. Porque a Summon Socerer. Ela é. Tão absurda no Thunderdragão. Quanto ela é. Em todos os decks. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui agora. Eu vou explicar o combo. Então bora lá. Esse combo pessoal. Você precisa do Solar. Do Dragonhawk. E de um Thunderdragão. Um bicho que você dá normal. Ou dá special. Enfim. Um Thunderdragão. Mas geralmente. O Solar e o Hawk. Já é mais que o suficiente. Eu vou deixar rolar aqui pra vocês. Bora lá. Aqui. Combo normal. Não vou ficar discutindo muito. Aí ó. Como é esse aí. Beleza. Aqui. Já muda um pouco. Aqui. Aqui. Já muda um pouco. O combo. Por quê? Porque aqui. Tem duas vertentes pra ele. A primeira vertente. É o seguinte. Se você tiver a Thunderdragão Fuso na mão. Você vai usar o Dragon Dark. Pra buscar o Dragon Matrix. Se você tiver o Dragon Matrix na mão. Ou qualquer Thunder. Que você pode dar normal. Normal dele. Desculpa. Ou qualquer Thunder. Você vai adicionar a Thunderdragão Fuso. Então aqui é o seguinte. Você vai invocar o Dragon Matrix. Desculpa. O Dragon Dark. Como normal o Thunderdragão Solar. O que é isso aqui? Isso aqui é normal. Se não é só o Dark. E aí. Se você tiver o Matrix na sua mão. Você não vai. Você vai adicionar o Dragon Matrix. Se você não tiver o Matrix na sua mão. Se você tiver o Matrix na sua mão. Você vai adicionar o Matrix. Calma. Eu vou. Eu vou. Eu vou deixar rolar pra vocês. Que na. O que que vai acontecer aqui. É o seguinte. Eu vou. Invocar. Né. O Dragon Dark. E aqui. É aqui que muita gente errou com. O que que você vai fazer? Ele. Então jogou o Dragon Dark dele pro Grave. E aí eu percebi que a mão dele tá muito mugada. Ou ele tá com o Hawking na mão. Né. Enfim. Eu entendo. O Dragon Dark não é uma casa que você quer ver na sua mão. E aqui o que que você vai fazer? Você vai tributar o Dragon Dark. Tributou o Dragon Dark. E vai invocar o Dragon Colossus. E é aqui que o Kai vai conversar com vocês mais um pouco. Pessoal. Esse combo. Na verdade. Ele tem várias maneiras de ser feito. Se você tem tandras na sua mão. Coisas extras. É. O que que eu aconselho você fazer? Eu aconselho você não estender ele. Não precisa. Não tem necessidade de você ficar estendendo esse combo. Tá. Você pode estender ele de várias maneiras. Não precisa. É. O jeito que ele vai terminar. Ele já termina por um campo muito sólido. E eu já vou. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Só que outra coisa que eu queria falar. É que esse combo. Ele precisa do Solar. E do Dragon Hawk. Duas cartas. Solar. Dragon Hawk. Ou o Dragon Hawk. O Dragon Hawk. Enfim. Não. Mentira. Primeira de fusão. Duster. E Dragon Hawk. Também acontece. Mas o principal. É o Solar. E o Dragon Hawk. Se você abrir o Solar. E o Dragon Hawk. Você tem acesso a esse combo. Se você abrir o Solar. Ou o Gulch. Sacrófalo. Esse combo. Então. É muito fácil de fazer ele. Eu vou deixar ele rolar aqui pra vocês na íntrega. Vocês vão ver o quanto que esse combo é um absurdo. Se você não entender. O que eu vou explicar. Então. Deixa eu rolar aí. Vou cair. Aqui é muita gente que erra. Aqui muita gente erra. O que vocês vão fazer pessoal? Aqui. Vocês vão invocar Summoner Sorcerer. No lado oposto que vocês invocaram. O Summoner. Ou seja. Como eu invoco o Summoner. Desse lado aqui. Eu vou invocar Summoner Sorcerer. Desse lado aqui. Do verdinho. Porque. Eu vou liberar essas duas. Do extra zones aqui. Pra me invocar bicho de extra deck. Vou liberar essas zonas aqui. Beleza? Então é isso. Se você invocar Summoner Sorcerer. Aqui. Onde está o Summoner. Vai dar errado. Não faz isso. Então faz o que eu estou falando. Coloca o Summoner Sorcerer. Do lado oposto. Beleza? De Sonata no Dragon Fusion. É obrigatório. O Kai está falando merda. Não adiciona o Matrix. Se você tiver tendo o Dragon Fusion na sua mão. Pode adicionar o Matrix sim. O Kai está meio besta aqui pessoal. Mas é porque eu falei tanto. Falei tanto. Que nó. Estou ficando doido. Mas vamos lá. Se você tem o Dragon Matrix na sua mão. Que é a bolinha. Adiciona. Desculpa. Se você tem a Dragon Fusion na sua mão. Quando você tributar o Dragon Dark aqui. Adiciona o Dragon Matrix. Se você não tem a tendo o Dragon Fusion na sua mão. Obrigatório. Adicione. Adicione o Dragon Fusion. Maravilha. Feito isso. O Kai vai deixar rolar o combo aí para vocês. Beleza. Eu vou tributar o Summon Summon. Summon Sol. Invocar a Summon Sostra. Usar a Thunder Dragon Fusion. Invocar o Tron e o Dragon Titan. Do lado da Summon Sostra. Usar a T3 da Summon Sostra. Trazer o Dragon Matrix. Tributar o Dragon Matrix. Invocar o Colossus. E pronto. Esse campo é um absurdo. É o campo mais forte que o Thunder Dragon pode fazer. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Bom. Você termina com dois Colossus. Um Colossus já é difícil. Dois nem se fala. Você termina com o Titan. Com um material na mão para destruir uma carta do oponente. Isso é muito forte. Você termina com a Thunder Dragon Fusion no Grave. Possibilitando jogadas no seu próximo turno. E você termina com a Summon Sostra. Cara. Guys. Por que que essa carta é tão doente? Ela é tão problemática assim? Porque se ela fica no campo. Claro que assim. Só por ela existir. E você poder fazer o que ela faz. Quando ela é invocada. Beleza. Mas se ela fica no campo. Ela não para de fazer o que ela faz. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a Summon Sostra permanece. Você vai poder invocar um bicho do deck. Ela não é uma carta que quando você dá o Special você pode fazer isso. Não. Ela é uma carta que você pode ativar uma vez por turno. É isso que você pode fazer. Está escrito aqui. Você pode usar um efeito uma vez por turno. Então. Se ela sobrevive. Por algum motivo. Se o oponente consegue lidar com essas porra aqui. Lidar com o Taito e dois Colossos. Já é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Nem Skystrike. Nem DA. Nem Altergeist. Nem Amirro. Consegue lidar com esse campo aqui. Muito bem. Ele tem que abrir muito perfeito. O cara tem que saber jogar demais. Para poder lidar com esse campo aqui. E ele ainda vai ter que lidar. Detalhe. Ele vai gastar inúmeras cartas. E ele ainda vai ter que lidar com a Thunder Dragon Fusion. No seu próximo turno. Eu terminei com quatro cartas. Lembrando que o Dragon Roar aqui. O Ember. Eles podem ser uma Impermanence. Eles podem ser. Sei lá. A Cabo de Grave. Eles podem ser umas cartas assim. Vírus. Eles podem ser muita coisa. Então. E eu ainda tinha Ash. Então. O Nightfall. Ele estava fodido. Ele não ia ganhar o jogo. Era impossível. A única maneira dele conseguir virar esse jogo. Era se ele tivesse Super Polemization. Se isso acontecer. Esse combo. Ele tem isso. Ele toma a Super Polemization. Dá para jogar em volta da Super Polemization. Dá. Mas assim. Não recomendo. Super Polemization é uma carta. Só tem uma. Se ela vir em A3. Ou em A2. Aí já é um problema. Mas se ela só tem uma. Então jogar em volta dela. Eu acho burrice. Não precisa. A Evil Match. Mata. Isso aqui. Eu confesso para vocês. Que a Evil Match. Ela consegue sim. Lidar com esse campo. Só que ela não vai doer tanto. Porque você vai ter a Super Polemization no Grave. E você tem 4 cartas na mão para poder jogar. Entendeu? O que eu quero dizer pessoal. É que além de lidar com 2 Colossus. E o Taita. Ele tem que lidar com a Simon Sorcerer. Porque. A Simon Sorcerer. Nesse formato que ela está agora. No Thunder Dragon. E no Dark Warrior. O bicho que ela traz. Que ela vai. Se ela ficar. Ela vai trazendo o bicho novamente. Ela vai. Possibilitar novas jogadas. Porque ela vai invocar o Dragon Dark. O Dragon Roar no deck. E eles vão ativar o efeito. E vão invocar outros. Então o que eu quero dizer. É que. Não pode deixar a Simon Sorcerer. No campo. Não pode. E. Por mais que ela. Ela libera uma extra. No seu oponente aqui. Essa parte que está liberada para ele. Eu acho que isso. Por meio tudo bem. Ele tem que lidar com 2 Colossus. Um Titan. Você tem 4 cartas na mão. Tem 2 cartas na mão. Tem 2 cartas no Grave. E a Simon Sorcerer. Então. Além de lidar com 2 Colossus. E o Titan. Ele tem que lidar com a Simon Sorcerer. Se a Simon Sorcerer. Ela ficar aqui. Você vai poder fazer. Uma jogada. Insana. No seu próximo turno. Então a Simon Sorcerer. Ela não pode existir no jogo. Ela é uma carta completamente idiota. Nem se ela vince. Com aquela restrição. De ela não poder ser usada. Para link material. Ela tinha que existir. Ela não pode. Pessoal. Ela é uma carta muito idiota. Quando ela não pode fazer uma carta. Como ela fez a Simon Sorcerer. Essa carta. Ela é tão problemática. Com níveis assim. Inacreditáveis. Eu acho. No mundo. Eu acho que a Simon Sorcerer. O efeito dela. Ela ativa. Quando ela entra. Ela não pode ficar ativando o efeito dela. Ela ativa. Ela entrou. Ativa o efeito. Mesmo assim. Mesmo assim. Eu acho que é uma carta que não pode existir. Ela é. Muito poderosa. Você poder trazer qualquer bicho do seu deck. É um absurdo. Muito. Muito absurdo. Mesmo. Ela tem 2.400 pontos de ataque. Ela é dark. Para finalizar tudo. Então. Realmente. A Konami pegou muito pesado. Na hora que fez a Simon Sorcerer. Beleza. E esse campo. É um absurdo. Colossus. Colossus. Titan. Simon Sorcerer. Se o seu oponente. Por algum motivo. Lidar com o Titan. Lembrando pessoal. Que o Titan. Ele tem 3.200 de defesa. E ele tem o Matrix. Você tem o Matrix na sua mão. Esse combo envolveu o Matrix. Vocês viram. Adicionei o Matrix. E você tem. Você pode destruir uma carta dele. Então. Esse combo. Ele é muito forte. Quando o Nash fez ele. Eu fiquei tipo assim. Caralho. Porra é essa. O que que tá acontecendo. E eu fui começar a estudar. Falei assim. Porra mano. Por que o Nash fez. Aí. Aí eu pensei. Eu pensei. Porque o meu problema desse combo. Era o seguinte. Por que que ele tava terminando com a Simon Sorcerer. E virando uma extra. No campo do oponente. E eu falei. Cara. É pra isso. Ele. 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 Na realidade. Ele quer que o oponente lida com o Thunder Dragon. Que já vai ser muito difícil. E a Simon Sorcerer dele. Vai viver. E ele vai jogar no próximo turno. Via. Via. A Thunder Dragon Full. Que tá no Grave. Ela busca qualquer Thunder do seu deck. Ela é uma jogada. No seu próximo turno. Por isso que eu insisto. Com vocês. Se você puder jogar. Thunder Dragon Full. No Grave. Joga. Se você. Por exemplo. Uma coisa que acontece. Com o Thunder Dragon. Colossus. Você vai dar. Vamos supor que você tem um Colossus. O Thunder. O Colossus. Fechou aqui. Pelo bicho que você tributou. O Thunder Dragon. E a Fusion. Você. Você. Vai descartar o Thunder Dragon. Adicionar o Thunder Dragon. E vai. Ativar. A Fusion. Pessoal. Você vai trocar o seu Colossus. Por outro Colossus. Só que você vai ter a Fusion. No Grave. E você vai buscar o que você quer. Entendeu? Então. Ter a Thunder Dragon. No Fusion. No Grave. É muito importante. Eu vejo muitos jogadores. Não fazendo isso. Eu acho um erro. Se você. Puder. Invocar o Colossus. Via Fusion. Faz. Sem ser pelo efeito. Faz. Via Fusion. Porque aí. No próximo turno. Você tem jogadas. Beleza? Beleza. Voltando aqui. A Summon Saucer. Então. É isso pessoal. O Nash. Ele fez isso. Ele tem essa possibilidade. Que aí. A Summon Saucer. Ela vai possibilitar um campo muito forte. No próximo turno. E. Ela por si só. Ela é muito poderosa. Ela tem 2.400 tons de ataque. Não é. Todo mundo consegue bater nela. O Dante bate nela. O Dante vai bater nela. Isso acontece. Mas assim. Ela é muito forte. Eu amo a Summon Saucer. Desse jeito aqui. No Torno Dragon. Eu odeio essa carta. Na verdade. Eu não amo ela. Eu acho ela muito injusta. Mas como ela está no jogo. A gente vai usar. E usar ela. Desse jeito aqui. No Torno Dragon. Na minha opinião. É o jeito correto. É usar ela como controle. Ela estende o seu combo. Do jeito que vocês fizeram. Bonitinho aqui. Bonitinho. Ela estendeu bastante o meu combo. Só que além de estender o meu combo. Você usa ela como controle. Com mais controle ainda. Além de você já ter 2 Colossus. E o Titan. Para quem não sabe. O Colossus é um instante. Que não pode ser tudo. Para o Atavis de Cartas. Então. Por si só. Isso já é muito poderoso. Você está usando a Summon Saucer como controle. Ela está ali. Sabe. Ela está ali parada. Ela está ali no canto dela. O seu oponente. Ele está olhando. Para ela. Ele sabe que ele tem que lidar com ela. Só que ele tem que lidar com 2 Colossus. E um Titan também. Entendeu? Isso é muito forte. São 4 cartas. E cara. É muito com o doloco. Muito com o doloco. Esse campo aqui é o campo mais forte. Que o Thunder Dragon pode fazer. Beleza? Bom. Como eu disse. Acabou do well. Ele não consegue lidar com esse campo. Ele deu muito de conta. E o que ele fez? Ele fez derrubar o Titan. Eu usei o efeito do Matrix. E destruiu o Titan. Eu não queria que ele roubasse o meu Titan. Então eu usei o efeito do Matrix. E destruiu o meu Titan. Isso acontece, tá gente? E o Colossus também dá para fazer isso. E o Colossus. Quando ele tomar o Wind Wanker. No Sky Striker. Você ativa o Titan. Então você também pode fazer isso, tá? Você pode ir para discard. E destruir o Colossus. Beleza? Bom. Para ele não ser roubar. Enfim. Ok. Ele tentou fazer alguma coisa. Tomou Ash. Realmente. O Nightfall. Ele estava realmente na merda. Porque. Ele fez esse campo insano para lidar. E eu tinha Ash ainda. Então. Realmente. Ele até que atou. Eu acho. Deixa eu ver se. É ele que atou. É ele que atou. Acontece, né? A gente fica com a... Nossa, ainda puxei esse problema nos últimos. Esse do ela que era para eu ganhar. Os deuses do Elio estavam sorrindo muito para mim. Então pessoal. Ele serviu também. Ele foi bem rápido. Mas ele serviu também para eu comentar algumas coisas com vocês. Isso é muito importante. Gente. Esse combo que o Nash. Não sei se foi o Nash que criou. Mas. Eu vi o Nash fazendo. Quando ele duelo contra mim. E eu copiei. E eu trouxe ele aqui para vocês. Então. E na minha opinião. Ele é o combo mais poderoso de Thunder Dragon. Kai, tem como fazer ele ainda melhor? Tem. Assim. Contra Skystrike. Tem uma maneira. De deixar ele ainda mais forte. Como? Se você abrir com o Thunder Dragon. Na hora de invocar. Você não vai invocar o Titan. Você vai invocar o Colossus. E você vai terminar com o Sosser. E três Colossus. Contra o Skystrike. Exatamente contra o Skystrike. E Trickster. Eu estou esquecendo do Trickster. É. É. Sim. Contra o Skystrike. E o Trickster. Terminar com três Colossus. É muito bom. É o único momento da vida. Que eu acho que três Colossus. De uma vez. Ajuda. Fora isso. Eu não gosto. Bom. Beleza. E para o próximo. Então. Eu quero comentar aqui para vocês. Um pouquinho do BA. Que na minha opinião. É a pior match. Eu não acho que o Altergeist. É pior que o BA. Para mim o BA. É a pior match. Do Thunder Dragon. Humilde. Eu tenho. Beleza. Bora lá. Até porque pessoal. O meu main deck. Ele lida com o Altergeist. Sabe. Eu tenho o Vírus. Para ser o primeiro. Tive uma sorte. De puxar. Explodir. Ganhar. Eu tenho. Eu tenho o Ash. Ash. É uma carta boa contra o Altergeist. Se você souber usar. Só tem uma carta morta contra o BA. Eu quero até conversar com vocês. Aqui. Isso dela é bem para eu ensinar. Para vocês mesmos. Como que o Thunder Dragon. Ele se adapta. Ao Burn Abyss. Bora lá. Bom. Eu não sabia que era BA. Então eu joguei. Como eu ia jogar. Se eu estiver jogando. Com qualquer outro deck. Que é. Invocando as minhas coisinhas. Então. Solar. Andarroar. God of the Rock. Andarroar. Dragon Dark. Eu sei. Eu nunca comento isso não. Quer deixar mais rápido aqui? Beleza. Smash Mone. Dragon Hawk. Dragon Hawk. Beleza. Tomei. Tomei. Dronenlock Bird. Aqui foi muito esquisito. Não esperava. Não é foda-se. Eu ignoro. Tá. Tô. 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 Trixão. Trixão. Não passa por esse campo aqui não. Principalmente porque o Dragon Dark tá na minha mão e o Titan. E o Dragon Dark ele faz o Titan ativar. E eu tinha Ashe também. Então. Pra mim. Eu tinha. Eu tava ganho. Só que. Pra mim. Pro meu azar. Era BA. E aí. Eu até brinquei com ele. Porque de 10 duelos. 9 era BA. Eu peguei BA demais. Por isso que eu até adaptei meu side cara. Pro BA. Porque eu tô pegando BA demais. Enfim. Aqui. O que que eu vou fazer? Ele invocou o Rhin. Usou o Gauss. O feio do Gauss. E ele acabou milando o Farfa. É muita sorte. Muita sorte mesmo. E o Farfa. Ele é muito forte. Porque ele bame o Titan. Ele bame o Colossus. Ele bame o Thunder Dragon. E o seu pôrente de mata. Nesse caso aqui. Isso não vai acontecer. Porque ele abriu bem ruim. E eu acho que essa Ashe que eu vou dar no Rhin. Ela é uma Ashe muito boa. A Ashe. Ela não é boa. Quando eu vou fazer o Thunder Dragon. Por exemplo. Quando eu tô sendo. Depois do Game 1. Eu tiro. Eu não deixo a Ashe. Quando eu não gosto. Tem três cartas que você pode dar a Ashe. Que é no Rhin. Na Tour Guide. E. Às vezes. Existe no Maramé. No Yanvi. No Evil lá. E no Armagenon. Não tô vendo pessoal. Não tô vendo pessoal. Não é mais. Não é mais. Não tô vendo pessoal. Usando matematícia. Mas eu não vou falar de matematícia aqui não. Falar que sim. Desses. Desses. Três aí que eu tenho que falar. E esse da Ashe no Rhin já é muito boa. Existe a possibilidade dele melhor que o Dante. Mas da Ashe no Dante é muito errado. Muito errado mesmo. Então assim. Não vale a pena. Então. Eu acho o BA. A match mais difícil. Porque você tem que jogar muito bem. Sabe. Porque senão o BA. Ele vai fazer o Ball of the World. E vai te matar. E você tem que jogar em volta disso. Bom. Aqui eu dei a minha Ashe no Rhin. Não é como eu disse. Corretamente. Ele puxou o Kaiju. Deu o Kaiju no Colossus. Bateu. Beleza. O que aconteceu? Coisas né. Acontece. No Kaiju. Beatriz. Puxei o Black Luster. Simplesmente foi o destino draw mais fodido. Eu até brinquei com ele. Falei que eu ganhei. Só que por algum motivo. Invocar. Esqueceu que tinha Snow no deck. No Grave. E aí ele o Snow. E fodeu o meu Black Luster. Eu queria usar o Black Luster. Para o Banho Beatriz. Para não invocar o Pilgrim. O Pilgrim. Eu fiz certo. Eu não acho que foi uma jogada errada. Por quê? Porque eu tentei jogar em volta do Pilgrim. O Pilgrim pessoal. Quando ele morre. Ele destrói uma. Caça na sua mão. Então. Se eu não desci o Black Luster. O Pilgrim ia se matar ele. E aqui. O que eu fiz? Aqui. Eu usei o Dragon Roar. Para poder ter. Um material para o Titan. Tanto para eu não tomar o Borros Ward. O meu medo é tomar o Borros Ward. E tem que tomar cuidado pessoal. Se o Borros Ward. Ele acontece. Ele te mata. Então. Tentar evitar ele. É necessário. Se você puder explodir os nossos ócios. Explodir o Titan. A Unicorn. A Pena. O Cerberus. Faça. Não fique guardando. E deixar o Borros Ward acontecer. Não deixa. Não faz isso. E o Dragon Roar pessoal. Muita gente esquece. E uma coisa que eu tenho que falar para o seguinte. Ele. Ele força. O Thunder Dragon. Voltar para a sua mão. Na Endface. Então. Você tem essa possibilidade. De você trazer o Matrix. De você trazer o Dragon Dark. E aí. Para poder ter. Para poder usar o Titan. Para o seu oponente. Existe essa possibilidade. E é isso que eu fiz. Eu joguei em volta disso. Fiquei uma jogada muito correta da minha parte. Eu joguei certo aqui. E aí. Ele puxou o Kaiju. Acontece né gente. Fazer o que? Não tem o que ficar comendo aqui não. Puxou o Kaiju. Beleza. Aqui. Eu invoquei o Titan. Tomei novamente o Fafo. Também muito Fafo nesse jogo. Da Danger. Coloquei o Gamma Senão em defesa. Não pode esquecer disso. Porque ele não ia conseguir me bater com o Pui. E aqui. Foi aqui que ele errou. Ele esqueceu. Que você só pode controlar o Kaiju. E eu já tinha um. E ele deu Special no Radin. Achando que ele ia tributar o Titan. O medo dele era o Titan. E ele fez isso. E o que ele fez aqui. Ele vai invocar o Snow. Para poder citar o Titan. E fazer. Coisas de BA. Só que no meu caso aqui. Eu posso dar Chain. Com o Matrix. Usar o Titan. E destruir uma carta dele. E é isso que eu vou fazer. Aqui no caso. Eu vou destruir o Pilgrim. O Pilgrim sem dúvida. Que ele é a carta. Que estava me preocupando. E como eu tinha Ashe na mão. Eu falei. Eu vou descartar foda-se né. Usando o Lock Taker. Eu acabei puxando o Snow. Novamente um Destino Hidral fudido. E nesse caso aqui. Eu gosto muito. Do Reprodux. Eu acho que você. Quando a Summon Sorser. Estiver no jogo. E você estiver usando ela. Você tem que ter o Reprodux. No seu extra deck. Summon Sorser e Reprodux. São duas cartas obrigatórias. Se você tem Summon Sorser. Summon Sorser. Reprodux. Tem que estar no seu extra deck pessoal. Ele é. Simplesmente Summon Sorser. E dá uma Mint Control. Você pode transformar. Essa é uma Mint Control. Em uma Summon Sorser. Summon Multiforce. Eu gosto demais. Demais. Do Reprodux. Eu amo essa carta. Enquanto a Summon Sorser estiver no jogo. Depois que a Summon Sorser sair do jogo. Ele vai ser uma carta muito ruim. Tá. Mas enquanto a Summon Sorser estiver aí. O Reprodux. Na minha opinião. É uma carta obrigatória. Obrigatória. Tanto no Thunder Dragon. Contra na Aperage. Na internet. Na internet. Na internet usa a Summon Sorser. Nos decks que usa a Summon Sorser. Tá. O BA está usando a Summon Sorser agora. O Dark Warriors. Nem se fala. Então em decks que usam a Summon Sorser. Eu acho que o Reprodux. Ele é. Obrigatório. Beleza. E aqui foi o que aconteceu. O Snow aconteceu. Eu jogo com o Snow. Porque eu uso o Brilhante Fusion. E eu gosto bastante da Seraph Knight. E a Snow. Ela é uma carta muito poderosa na Miho. E ela ajuda muito contra a BR. E a BR estava sendo um problema. E enfim. Então eu gosto muito do Snow. Eu acho correto. Usar Seraph Knight. No outro Under Dragon. Já vou mostrar para vocês aqui. Algumas coisinhas sobre isso. E bom. Ganhei o jogo. Não tinha muito o que fazer. E bora lá. Aqui. Foi a coisa mais esquisita. Que eu já vi acontecer. Ele invocou o Calcari. Pela Especial Film. Meu tributor. Para invocar. O Vanity Fiend. Por que eu decidi falar desse duelo aqui para vocês. Porque eu quero mostrar para vocês. Que o Under Dragon trava. Tá. Travou lindo. Pessoal. Essa mão aqui. Tinha tanta carta. Mas tanta carta. Que eu poderia puxar para destravar ela. E eu puxei a Infinity Internist. E eu fiquei puto na hora. Fiquei puto. Só que simplesmente. Era a melhor carta que eu poderia puxar. Por quê? Porque eu teria acesso ao Sayuja. Demorou um pouquinho. Eu demorei. Mais ou menos uns 30 segundinhos. Para poder pensar. Que eu tinha acesso ao Sayuja. E foi o que eu fiz. Então. O que eu tinha que fazer aqui. Eu cometi um misclick. Eu coloquei. Eu cliquei na Mind Control. Não era para clicar nela. Era para clicar na Impermice. Não era para ativar Mind Control. Foi um misclick. Não foi um misplay. Foi um misclick mesmo. E. O que aconteceu. Se eu tivesse feito misplay. Eu tinha perdido. Porque a Impermice. Ela só nega a monstros do seu oponente. Entendeu? Então o que eu tinha que fazer aqui. O que eu podia fazer. Eu podia. Dar Impermice. Negar o Fiend. Mind Control. Invocar o Duster. E fazer Sayuja. Eu só tinha como fazer isso. E foi o que eu fiz. E depois era só fazer o TK. É muito fácil fazer o TK. Tem várias maneiras. Esse TK aqui que eu fiz com vocês. Ele envolve. Dragon Ball. Simon, Sorcerer e Titan. Sozinho já dá 8 mil. Já é muita coisa. Também. Inece não saiu. Já mais foda-se. O TK vai rolar. Porque o Reproductus existe. Então. Ok. Simon, Sorcerer. Beleza. Dragon Ball. Eu me adaptei. O TK estava pronto. São 4.800. Com 3.200 resultados. E 8.000. Então GG. Beleza. Aconteceu. Como é. Você viu para mostrar para vocês também. Que o TK ele mata muito fácil. Os bichos. Eles são muito grandes. Ok. Bom. Vamos para o próximo duelo. Então. Que é contra o Altergeist. Que eu tenho muita coisa para falar. Bora lá. Esse duelo aqui. Ele é bem rapidinho. Na minha opinião. Eu não lembro muito. Porque eu acabei fechando a decoceca. Não sei se vocês viram aí meus spoilers. Mas enfim. Bora lá. Contra o Altergeist. Então. Eu vou ser o primeiro. Eu. Eu sou muito sortudo. Eu ganhei muito no dado. Gente. De 10 duelos. De 9 eu ganhei no dado. Mas. 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 Vamos parar um pouquinho. E. Que que aconteceu. O deck. Travou. E aí. Foi quando eu percebi. Que era o Altergeist. E o B.A. E o Trander Dragon. Travar desse jeito aqui. Cara. Fudido. Eu. Eu. Eu tenho o Monster Reborn. Na minha mão. Fazia com que. Se eu puxasse o Brilhante Fusion. Solar. É. Eu. Poderia. Gol de sarcófagos mesmo. Eu poderia dar um jeito. De arrumar minha mão. Mas realmente. Essa mão aqui. Ela veio muito travada. E é o que eu bato. Tô batendo na tecla. Aqui com vocês. Agora. Para que principalmente. A quem quiser jogar. De Thander Dragon. Pessoal. O Thander Dragon. Não é o melhor do ato. Por causa disso. Isso acontece aí. Travei. Lindo. Já travei duas vezes. Primeiro contra o B.A. E contra o Altergeist. E não é culpa minha. Não é porque eu caio. E usa Black Luster. Eu uso um Black Luster. Gente. A matemática. Tá do meu lado. Não faz sentido. Eu abrir com essa carta. Minha U. Permite. A chance. É pequena. É muito pequena. Se vocês calcularem. É muito pequena. E. Hum. Isso acontece com muita frequência. Eu. Eu. Comecei a jogar com dois. Jink Knight e Ember. É. Porque eu tava brilhando com o primeiro. E aí. Eu. Eu odeio a minha Brilhante Fusion. Três. São três cartas mortas no seu deck. Se você abre com o Jink Knight na sua mão. Sem falar. Quanto você abre com o Jink Knight e a Brilhante Fusion. Então. O Caio tá jogando com dois. Jink Knight e Ember. O Caio percebeu que a Seraph Knight. É uma carta muito boa no Thunder Dragon. Não só eu. Vários jogadores do Thunder Dragon. Tão usando dois. Jink Knight e Ember. Inclusive. O Nash. Que é o que eu. Dei exemplo pra vocês aí. Que fez o combo das monstros. Será que eu já comentei aqui. E. Guys. Eu tô gostando. Muito do segundo Ember. Cara. Mas eu tô gostando. Um nível inacreditável. Eu nunca pensei. Que eu poderia gostar. Tanto do Ember. Quanto eu tô gostando. Agora. Então. É. É opcional. Você. Monta o seu deck aí do jeito que você quiser. Eu gosto dos dois Ember. Eu vou continuar assim. Beleza. Bom. Aqui eu travei feio. E aí eu perdi. Né. Porque. Mesmo dando impermeance. No. No marionete. Ele teve acesso pra trocal. Com o fake e a YGG. Não tem como eu fazer nada ali. Eu perdi. Bom. Não deu muito comentar. Abri muito ruim. E agora aqui. Eu já abri um pouquinho melhor. Aliás. Eu amo. Eu gosto dessa mão. Porque é uma mão. Que possibilita. Aquele combo. Com a sua sócia. Né. Se eu já fio pra vocês. Eu tenho a Grand Fusion. Eu tenho o Dragon Hawk. E eu tenho uma normal summon. Que. Faz o papel. Do Tolkien. Que o. Tolkien do Solar faz. Entendeu. Então. Isso aqui também. Pode. Acontecer. Ok. Dragon Duel. Eu quero comentar sobre ele. Porque eu vejo muita gente usando um pouco errado essa carta. Pessoal. O Dragon Duel. Ele é uma carta. Ele é um special. De um Thunder. Se você. Precisar. Fazer esse special. Pra fazer seu combo. Ficar ainda mais forte. Faça. Não guarda o Dragon Duel. Achando que ele é um Black Lester. Achando que ele é um. Caos Livrando o Dragon. Não. Ele. Ele também serve. Pra estender seus combos. Ele tem essa possibilidade. E na maioria das vezes que ele acontecer. De você estender seu combo. Por causa do Dragon Duel. Você vai buscar. Voltar ele pro seu deck. Via Thunder Dragon Fusion. Então. Nesse caso aqui. Eu não preciso. Não vou colocar o Dragon Duel pra fazer meu combo. Não preciso. E. Ter ele na minha mão. É uma possibilidade de eu poder ser muito mais agressivo no meu próximo turno. Porque eu posso buscar outra coisa que eu tenho na Dragon Fusion. Mas. Existe pessoal. Existe muitos duelos. Pode dar special do Dragon Duel. Tributar e fazer Colossus. Gente. Apontece. E o Dragon Duel. Ele não é um Black Luster. Ele não é um. Um Caos Livrando. Entendeu? Então não. Então. Aprendem. Façam certo. Tá. Lembre-se que o Dragon Duel. Ele é um Thunder. Ele é um Thunder. Ele é um Thunder. Ele é um Thunder. Então ele serve. Pra fazer Titan. Ele serve. Se poder fazer Colossus. Ele serve. Se poder fazer Lynx. Ele é muito útil. Tá. Ele é muito bom. Eu gosto muito dessa carta. Eu acho um erro. Não usarem o Dragon Duel. Ele é uma carta que você pode usar 1. Porque se você abrir com 2. Você quer morrer. Mas 1. É mais do que o suficiente. Porque além de ser ali. Pra buscar com a fusão. O Dragon Dark. Quando você quiser. Ele serve pra estender. Seus combos. Quando você tá. Na merda. Beleza. Bom. Dito isso. Que eu queria. Eu queria dizer isso pra vocês. Porque eu vejo muita gente. Guardando o Dragon Duel. Cara. Meu Deus. Você tem umas manias que existem. Ficar guardando carta pro Natal. Tá. É tipo no Injustice. No Mortal Kombat. Você fica guardando barra pro Natal. Aqui o pessoal fica guardando o Dragon Duel. E a Dragon Fusion também. Eu vou falar dela pra vocês aqui. De uma vez. Mas não. Não vai dar vontade de falar dela. Quando eu adicionar ela aqui. Porque senão. O pessoal pode se sentir confuso. Né. Vamos lá. Aqui o combo é bem simples. Tá. Vou deixar rolar aí pra vocês. Novamente. Ele é o combo que vai envolver. A língua. Se uma sócia. Aqui no nosso mundo Matrix. Né. Porque eu já tenho Matrix. Como eu disse. Se uma sócia. E o combo tá pronto. E ele por si só. Ele é um combo muito. Muito forte. Contra o Altergeist. Com a luz do Titan. Beleza. Fiz aí. Com um bonitinho. Beleza. 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 Vamos lá. Agora sim. Vamos falar da Fusion. Seguinte. Pessoal. Como eu já falei nesse vídeo. Se você puder invocar. Se você pode invocar o seu Colossus. Via. Thunder Dragon. Fusion. Fusion. Sem te prejudicar. Faça. Uma coisa que. Que eu. Às vezes acontece demais no Thunder Dragon. É o seguinte. É você ter o Thunder Dragon. E aí você descarta ele. E como você tem o Thunder Dragon. Você tem acesso. A Thunder Dragon. Ao Colossus. Via. Thunder Dragon Fusion. E isso é muito forte. É muito melhor. Você fazer o Colossus. Via Thunder Dragon Fusion. Do que fazer o Colossus. Via o próprio efeito dele. Porque a Thunder Dragon Fusion. Ela vai para o cemitério. Que é onde você quer ela. E aí você vai poder banir ela. E jogar seu próximo turno. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você. Puder. Se você for fazer dois Colossus. E. Um deles. Você poderia fazer. Usando. A Thunder Dragon Fusion. Faça. Faça. Joga. A Thunder Dragon Fusion. No grave. Porque ela. Na maioria das vezes. É ela. Que faz você ganhar. No seu próximo turno. Quando seu oponente faz o turno dele. No seu. É ela que te faz ganhar. Porque ela te busca. Qualquer carta do seu deck. Isso é muito forte. A Thunder Dragon Fusion. É uma carta muito poderosa. Muito mesmo. E eu acho que. Quando a Konami. Querer matar o turno do Dragon. Ela vai matar o Colossus. E a Fusion vai em zoom. Ela é muito do seu. Mas enfim. O campo é esse. O Altergeist. Ele precisa ser a Jota na merda. Porque. Como eu disse. Ele tem que lidar. Com o Titan. O Colossus. O. E o. Os dois Colossus. Do Titan. E nesse caso aqui. Eu ainda estou melhor ainda. O Matrix ainda estou melhor. Porque ainda posso ter o Dragon 2. No meu próximo turno. Além da Dragon Fusion. No dele. Para buscar a Daecosica. Então. É. É muito forte. O Altergeist. Realmente. Esse campo aqui. Esse jogo aqui. Estava ganho para mim. Não tinha como ele virar o jogo. E vocês vão perceber o porquê. Beleza. Bora lá. Bom. Aqui eu comecei a limpar a trap dele. Com o meu Dragon Dark. O meu Dragon Matrix. Enfim. Eu liso o Esposso. O Comutifake. Eu também não me liguei. Dei resposta. Eu tomei Strike no Dragon Dark. Para não morrer. Enfim. Aí aconteceu. Isso aqui acontece direto. Se o Titan sobrevive. Você busca o Dragon Link. Com o do cara. O homem. O homem. É muito incrível. Muito bom mesmo. Aí eu revelei o Dragon 2. Para falar para ele. Que ele já perdeu. Enfim. Ele aceitou. E beleza. Bom. Aqui eu ia ser o segundo. Eu adaptei o meu site. Para ser o segundo. Eu abri com a Daecosica. E isso é muito forte. Muito forte mesmo. Daecosica o Brilhante Fusion. É um absurdo. Ok. Aqui eu vou. Daecosica. E coisas vão. Aconteceram. E aqui. Eu cometi um erro. Uma GARF. Bem foda. Que eu usei a Lour of Darkness. Sem ter Dark. E. Foi meio bosta isso. Sabe. Porque. O que eu queria. Eu queria puxar um Dragon War. Um Dragon Dark. Que aí eu daria o TK. O TK iria acontecer. E eu me arrisquei aqui. E eu perdi uma Red Reboot. Mas. Ao mesmo tempo. O risco não foi tão ruim. Porque. A Snow e o Grave. Então não é tão erro. Sabe. Não é uma coisa tão errada. A Snow e o Grave. E eu poderia lidar com o Melosuke. Pra ele não tirar a minha Deco Seca. Ou o meu Colossus. E ele. Por que ele que aparece pessoal. Isso. A Snow. Ela faz ganhar esse jogo. Vocês vão ver agora. Aí ele fez o Melosuke. Eu vou usar a Snow. Beleza. Pronto. Certei o Melosuke. É tributante. Vou colocar ele. Não pode buscar. Porque o Colossus está no jogo. Eu acabei puxando. Eu acabei usando aqui. Eu acabei. Desculpa. Beleza. Eu acabei puxando aqui. Uma carta muito boa. Que é o Dragon War. E. Descartei. Se eu não é o Dragon Hawk. E fiz coisa de Thunder Dragon. E ganho. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Eu não vou falar. Skystrike aqui. Porque. Todo mundo sabe. Que o Thanos Dragon. Ele amassa o Skystrike. Quando ele é. O primeiro. Porque. Esse combo. Que eu falei pra vocês. No Summon Sorcerer. Você pode terminar com 3 Colossus. E. O Skystrike. Ele dá com 3 Colossus. Summon Sorcerer. Mais as caças na sua mão. E a fuga no Grave. É muito absurdo pessoal. Então. É muito. 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 Muito forte. Beleza. Bom. Ok. Esse aqui. Esse duelo aqui. Eu não queria. Eu não quero. Eu não tenho muito o que comentar dele aqui pra vocês. Eu tava reassistindo ele. Pra ver. Se ele tinha errado o combo do número 86. Ele não errou. Enfim. E eu também que preciso comentar. Uma coisinha. Sobre esse deck de Dark Warrior. E. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou fazer isso agora. Com uma dica extra pra vocês. Deixa eu recarregar o play aqui. Que é uma coisa que eu preciso comentar. E é uma coisa que eu não acho justo. Eu acho errado. E eu quero que a Konami lead com isso. Eu quero muito. Gente. Vocês não tem noção. O quanto que eu quero que a Konami bane o número 86. O quanto que eu quero que a Konami banem Zold. O quanto que eu quero que a Konami banem a Baby of Swords. As Summon Sorcerer. Pra mim. Essas quatro. E o 1 lá. Essas cinco cards. Elas tem que ser banidas. Esse mês. Eu prometo fazer o vídeo pra vocês. Das cards que eu acho que tem que ser banidas. Eu vou tentar fazer isso. Só na lista. Se a lista sair. Vai ser me empalhar. Meio. Por quê? Porque a Konami enlouqueceu. Ela fez o Neo. O Neo lá. O bicho de 800 lá. E... Pra dar uma ajuda extra. No Elemental Hero Neus. Aquela carta lá pessoal. Ela não é uma carta... Ela é uma carta muito poderosa. Mas é uma carta poderosa. Num deck ruim. O problema é que ela é uma carta muito poderosa. Que tá sendo usada num deck extremamente poderoso. Vocês tem noção. Que ele... Ele... Traz um bicho. Do deck. Que destrói uma Hand Strap. Isso é muito de sua função. Então. Quando isso aqui acontecer. Eu vou deixar... Eu vou deixar rolar aqui. É um ponto de andar comum. Eu não sabia quando eu tava com conta. Eu fiz coisas aí de Thunder Dragon. Vou ficar falando muito que não. Novamente. Sumo Software salvando minha vida. Deixando eu fazer coisas. Sumo Software poderosíssima. Olha aí. É isso aqui. Isso aqui. Que aconteceu. Que é o que eu tô falando pra vocês. É usar a Thunder Dragon Fusion. Para invocar o Colossus via Fusion. Para você poder ter uma Fusion no seu cemitério. Para você poder banir no próximo turno. Beleza. É isso que eu fiz. Tá bom. Bom. Aqui. É isso. É isso aqui que eu quero comentar. Essa carta. Ele chegou no... Junto com a Fossil. É o Neo Space Connector. Ele é uma carta muito poderosa. Mas o que que acontece. Ele é muito, muito, muito forte. Por causa do Golfinho, mano. O Golfinho, ele destrói uma Hand Trap. Então, o Connector, ele força a Ash. E como se não bastasse o Dex ser tão insano quanto ele já é. A Konami faz o Connector e ele força a sua Ash. O Veiler. A única carta que o Connector não força é a Infinity Impermance. É onde eu bato na tecla Infinity Impermance. Ela é uma carta obrigatória nos Dex por causa disso. Porque ela não toma aquela Battle Grave. Ela não toma o Connector. E isso, gente. É muito coisa. Gente, o Connector, ele te obriga a usar. Então, eu não usar a Ash aqui. Eu perco ela. Então, eu tenho que usar a Ash aqui. E eu não vou ter Ash para poder usar na Isolde e na Sonsorcer. Que é o que eu preciso. O que eu quero dizer, pessoal. É que se você tomou o Connector. Joga a sua Ash no Grave. Joga a sua Ash no Grave. Não espera. Você vai tomar o Golfinho. O Golfinho vai descartar a Ash. E você vai perder. E você vai dar um Isolde de graça. Porque o Connector, ele é bem normal sumo. Então, por isso, se travar. O que é muito impossível. Pode ser que ele não consiga invocar um outro guerreiro. E não vai invocar Isolde. Mas se você deixar o Connector resolver. Você vai perder a Ash. E vai dar uma Isolde de qualquer maneira. Beleza? Bom. Dito isso. Tá na hora de eu mostrar pra vocês aqui a decklist. E comentar um pouquinho. Bora lá. Eu vou passar um pouco o vídeo aqui. Pra quem vai dormir no Buck. E já volto. Então, finalmente. Vamos lá então falar um pouquinho da lista. Aqui tá a lista. Eu vou deixar o download dela na descrição do vídeo. Ela é uma lista interativa. Então, você simplesmente pode passar o mouse pela carta. E ela vai aparecer aqui pra vocês. Do Link Book é muito bom, gente. Esse site é muito sobreestimado. Ele é muito melhor que o DN. Do Link Nightwork. Ele tem muito mais recursos. Ele tem um probleminha dele ser um pouco bugado. Mas a gente tem que tentar elevar, gente. Não é perfeito. Ela é de graça. E a gente tem que sim cobrar. Porque a gente mesmo sendo de graça. Tem que ser uma coisa bem feita. Mas eu não tenho muito o que reclamar do Link Book. Toda vez que ele trava. Você vai no seu Adobe do seu navegador. Coloca o permitido. E ele vai destravar. É simples. Não precisa criar. Meu Deus. Xingar. Eu amo do Link Book. E eu fico muito feliz dele existir. Porque eu não gosto de jogar no Pro. Vocês sabem. Então vocês já falei. Que o Geo Pro não gosto. Não gosto. Só uso lá pra fazer os vídeos pra vocês. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu drasticamente tenho pra falar aqui pra vocês. É que essa lista aqui. Ela provavelmente vai se mudar. E uma coisa que eu percebi. É que se eu mudar a lista. Amanhã. Vamos supor que eu tiro o vírus. Na hora que você. Se você ver esse vídeo. Se você clicar no link. A lista edita sozinha. Então. Vocês sempre vão estar atualizados. Com a lista que eu vou montando. Dois Thunder Dragons. Pessoal. Eu mudo esse deck. Quantos vídeos. Meu Deus. Gente. Gente. Olha isso aqui. Isso aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Tem mais três. No Google Pro. Eu já tenho mais de dez Thunder Dragons. Isso aí. Porque eu já paguei vários. Então. Guys. Eu estou muito. 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 Muito focado nisso. É muito mesmo. E. Eu quero falar para vocês aqui. Principalmente do meu extra deck. E do site. O main deck. Ele é desse jeito aqui. Eu não mudaria nada. Para mim. Ele está do jeito que ele tem que estar. Eu queria muito. Muito jogar com a Santa Infusion nesse deck. Mas muito mesmo. E. Muito mesmo. Eu queria muito ter a Santa Infusion. Não. Consegui. Porque eu não tenho espaço no extra deck. Para mim. O meu extra deck. Ele está do jeito que eu quero que ele esteja. Eu vou falar do Nash aqui. Porque o Nash. Eu fiquei muito surpreendido com a build dele. Porque é o seguinte. Ele joga. Com a Big Red Fusion. Santa Infusion. E o Duster. Então ele joga com as três casas. Que. Explora. O extra. O Duster. Ele necessita você ter. A Link Spider. E o Reprodux. O. Desculpa. É isso mesmo. O Link Spider. E o Reprodux. A Brilhante Fusion. Ela precisa do. Do. Prismura. E. A Santa Fnite não. O Nash não joga com o Snow. Eu acho mesmo. Eu acho o Snow. Uma carta muito absurda. E no Thunder Dragon. Ela é uma insana. É insana. Eu ganhei vários jogos dessa carta. Por causa dessa carta. Eu amo a Snow. No. Thunder Dragon. Beleza. Ok. O Nash não joga. É uma escolha dele. Beleza. Eu. Kai. Prefiro jogar. Ok. Sim. O Nash joga com dois Jink Knight. Não só ele. Como o Gabriel. Gabriel S. Ele é um cara muito bom de Thunder Dragon. Eu também comecei a ver um pouquinho. É muito bom. É muito bom. Gente. Do Link Bunker. Você consegue conhecer as pessoas. Você consegue ver o duelo. E aí. Você vê assim. A build. Você consegue ter acesso ao cemitério. Dá para tentar. Estudar mesmo. Sabe. E assim. Eu aprendi muita coisa vendo o Nash jogando de Thunder Dragon. Para quem não sabe. O Nash M3SH. O nick dele. Ele costuma jogar de manhã de start. E ele só está jogando com o Thunder Dragon. E ele joga muito bem. Muito bem mesmo. Então. E eu aprendi muita coisa. Mas enfim. Voltando aqui. No que eu estava falando. Sobre a build dele. Ele não usa. Ele. Eu fiquei. Eu parei para pensar. Como que ele tem espaço para tanta carta no extra deck. Então. Eu cheguei à conclusão. Que ele não usa Snow. E ele não usa Sphere of Night. E ele também não usa os Nightmares. Então. Quando ele usou a Extentante Fusion. Eu achei que ele usava só o Kaminari. Que é essa cartinha aqui. Mas não. Ele usa o Toasant também. Que é aquele. Fusion. Ele leva um que rouba um monstro. Ele usa. E foi que eu parei para pensar. E o Nash. Ele não usa os Nightmares. Ele não usa nem a Fênix. E nem o Unicórnio. E aí. Se você tira a Fênix. E o Unicórnio. E o Sphere of Night. Você coloca as três cartas que está faltando. Que é o Kaminari Attack. Link Karibor. E o Toasant. Tá. Pessoal. Eu gosto muito dos Nightmares. Muito mesmo. Essas cartas aqui. Já me venceram vários. De vários. De vários jogos. Eu não sinto falta da Extentante Fusion nesse deck. Eu queria. Queria. Porque ela é uma coisa extra. Sabe? Uma coisa extra. E o Sphere of Nightmares é o Enderset da Sayuja. Então. Tem isso. Sabe? Só que eu não senti uma falta. Não sinto falta nenhuma desses Nightmares. Eu consigo jogar normal sem ela. E eu gostei. Eu demorei em horrores para chegar nesse extra. Mas muito mesmo. E para mim. Ele está do jeito que eu quero. Ele está fechadinho do jeito que eu quero. O Borrelode. Eu sacrifico o Borrelode hoje. Porque o Borrelode é muito melhor. Na Miho. Eu estava pegando a Miho também. Muito a Miho. Ele estava pegando muito BA. Então. Gente. É fases. Tem momentos que eu peguei mil BA. Tem momentos que eu peguei muito a Miho. E o Borrelode é muito bom na Miho. E outra coisa. A Lord of Darkness. Guys. A Lord of Darkness é muito boa. Nessa build aqui. Porque eu tenho o Duster também. Então eu tenho. Não sei. Sete. 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 Nove. Por isso que eu jogo com duas A Lord of Darkness. E o Duster. Com A Lord of Darkness e Dragon War. É um saído. Então. Dá para fazer isso. Eu gosto muito de A Lord of Darkness. Eu confesso que teve momentos no Trono e Dragon. Que eu não gostava. Sabe? Eu não gostava mesmo. Eu prefiro usar Desire. Mas nesse deck em questão aqui. Eu amo a Lord of Darkness. Está funcionando. De um jeito inacreditável. Eu adoro. Muito. Essa carta. Muito mesmo. Os dois de Ink Knight aqui. Eu já expliquei. Não vou ficar falando demais. E o side deck. Como eu disse. O BA. E o Alter Heart. São as piores. Mas nesse deck. E. Eu. Lembrei. De Macro Cosmo. O pessoal. O pessoal esquece. Gente. Macro Cosmo. Ela me deu vitória. Em muito duelo. Primeiro. Porque o oponente não espera tomar ela. Segundo. Ela é muito boa contra o BA. Ela vai forçar a pena do seu oponente. A Blast. O Nightmare aqui. Só que. Ele vai perder. Ele vai perder. Os BA que ele fizer. Os Dangerous. Vai ser tudo banido. Então. A Macro Cosmo. Ela exige uma jogada do BA. Bem torta. E é uma jogada que vai permitir que o seu Colosso. Ou seu Titan. Sobreviva. Realmente. Ela evita o Dante. Né. Muitas vezes. Para o cara fazer o. O. A pena. Direito. Direito mesmo. Decente. Ele envolve o Dante. Porque aí o Dante morre. Ele busca uma carta. Ele vai descartar uma carta. E essa carta que ele descartou. O Dante pode recuperar. Mais ou menos isso. Ou então. Não é uma carta a menos. Porque o Dante recupera uma carta. Mas o Dante vai ser banido. E o Dante não vai. Mandar cartas. Para o cemitério. Vai ser tudo banido. Então. Eu amo uma. Gente. Essa carta aqui. É um absurdo. Contra Sky Striking. Puta merda. Ela é tão boa. Contra Imperial Order. E contra Vírus. E Vírus. Contra Sky Striking. É muito forte. Dez. Vai banir. Todas. 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 Então. Se o seu oponente. Não vai ter cagare. Ele não vai ter. A Rey. A Rey. Se ele tributar a Rey. Para fazer link. Ela vai tributar. Nessa banida. Ele não vai ter. A de 1500 lá. Que manda uma carta do Grave. A Multirol. Também fica morta. Eu amo. O campo. O campo. Também. Gente. Muito insano. Eu não sei. Se o pessoal está dormindo. Ou está fingindo de besta. Usem Macrocosm. No site. De Thunder Dragon. Porque pessoal. Você vai fazer. O seu combo. E o seu combo. Vai envolver. 3 a 4 Thunder. No seu cemitério. Para deixar o Colossus. E o Titan. Vivo. Entendeu? Então. A Macrocosm. Ela não te prejudica. Você vai continuar jogando. De Thunder Dragon. Você vai poder continuar. Usando os efeitos. Do Dragon Dark. Dragon War. Dragon Matrix. Dragon Hawk. Você só. Você. Inclusive. Pode usar o Thunder Dragon. Sim. Ele só vai ser banido. E gente. Banir. E cemitério. No Thunder Dragon. É a mesma. Pucking. Coisa. Porque a fusão. Recicla. Ela recicla. E. O que eu quero dizer também. É que se a Macrocosm. Ela está no jogo. Ela vai forçar. Uma jogada do seu oponente. Porta. Ela vai forçar. O seu oponente. A lidar com ela. E aí. Isso. Ele provavelmente. Não vai lidar. Com o seu Thunder Dragon. Ou seja. Não vai lidar com o seu Colossus. E o seu Titan. E contra o Sky Striker. Dois Colossus. Macrocosm. Puta que parada. Gente. Eu fiz isso tantas vezes. Mas tantas vezes. Vocês não tem noção. E ainda tem a Lula of Dying. Para poder me ajudar a puxar. Então. Meu Deus. É insano. Eu amo. Macrocosm. No Thunder Dragon. Mas. Eu amo. Amo demais. Essa carta. Eu sou muito. 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 Bom. Muito. Mesmo. E. Ela não trava. A Brilliant Fusion. Tá. Não trava. É. Ela. Não trava. Não. Ela não trava o seu deck. Não tem nada aqui. Que o meu. Você não vai poder usar. Porque está com a Macrocosm no jogo. Tá. É. É. Ela trava o seu ar. Mas. É. É. Verdade. Ela trava o seu ar. Mas. Nem tudo é perfeito. Né gente. Eu acho que. Véi. Você vai usar ela. Como se tivesse o combo pronto. Você não vai usar a Macrocosm. Buf. Usou. Véi. Na maioria das vezes. O Thunder Dragon. Se ele funcionar. E tiver a Macrocosm. Você ganha. O que eu quero dizer é o seguinte. Pessoal. Ela é. Tão boa. Quanto a Imperial Order. E ela é tão boa. Quanto o vírus. Contra. Sky Striker. E como eu sempre. Eu sempre escolho. Ser o primeiro. Eu quero essas cartas. Nela. Então eu tenho três cartas. Que se eu puxar. O Sky Striker. Perde. Eu gosto de ter. Essa. Possibilidade. Maravilha. Bom. Como eu disse. Se eu for mudando a build. Vocês vão poder. Vendo essa atualização. Eu vou começar a postar. Mais as builds. No Twitter. No Instagram também. Falar assim. Ah gente. Eu estou usando essa build aqui. Então. O que vocês estão achando. Enfim. Mostrar para vocês mesmo. A build. Eu não vou ter que ficar. Fazendo vídeo de uma hora. Para explicar as builds. Tá. Eu vou começar a postar. Decks mesmo. Que eu estou testando lá. No meu Instagram. Principalmente no meu Instagram. No Twitter. Eu não vou prometer. Mas no meu Instagram. Absoluto certeza. Que vai ter. Então eu vou deixar o link. Que tem na descrição. Me segue lá. Beleza. Vou começar a postar lá também. Algumas dicas de Yu-Gi-Oh. Umas coisas bem legais lá. Então me segue no Instagram. E no Facebook também. Que está aqui. Na descrição. Bom. Como eu prometi. Eu acho que está na hora. De mostrar para vocês. O Thunder Dragon Dino. Já tem anos. Que eu estou prometendo. E eu finalmente. Cheguei na lista. Que eu quero. Então. Vamos lá. Esse aqui. É o Thunder Dragon Dino. Meu Thunder Dragon Dino. Que na minha opinião. É o melhor Thunder Dragon Dino. Que eu já fiz. Eu amo esse deck. Muito mesmo. Tudo nele. Está bonitinho. Do jeito que eu quero. Ele não tem o Borreload Dragon. Mas isso aí você conserta. Eu deixei o Douka aqui. Que é um bicho que nega efeito de monstro. Mas se você quiser tirar ele. Colocar o Borreload. Pode. Eu prefiro o Douka. Porque o Conductor. Ele já faz o que o Borreload faz. Entendeu? Então. Eu acho que não é necessário. Você fazer o Borreload. É muito difícil. Porque o Conductor. Ele é um bicho. Com três pontos de ataque. Da boca. Assim. Na porra toda. Então. Ele por si só. Ele bate no Borreload. O Borreload. Ele não. Ele vai tirar 500 do Conductor. Mas com 3 mil. Você mata o Borreload. Por batalha. Então. Acontece. Acontece. O Conductor. Eu acho que. Se o Sky Striker. Ele não fosse um deck. Tão poderoso. Tão presente. Eu acho que o pessoal. Ia usar muito. A build. De Dinossauro. Porque. Ela é melhor. Quanto os três outros decks. O Thunder Dragon. De Dinossauro. Para mim. Ela é melhor. Que o Thunder Dragon. Puro. Versus. Amihomet. O Conductor. Ele aniquila. Amihomet. Ele ganha. Amihomet. Sozinho. 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 Ele ganha. Sozinho. Amihomet. Porque ele vai dar boca. A fuma na porta. E detalhe. Não é para você sair. Dão boca. A fuma. Nos Dragon. Voada. Dragon. Hulk. Dragon. Ele vai tomar. O Colossus. Amigo. O Colossus. É Contact. Fusa. Por algum motivo. Que eu jamais. Eu não ia entender. A Konami. Decidiu. Que bicho. Face Down. Pode ser usado. Para Contact. Fuso. É uma regra dela. E aí. A gente. Fazer o que? A gente. Tenta aceitar. Eu acho um absurdo. Nada a ver. Não tem sentido. Aquela regra. Mas. Se ela está aí. A gente vai ter que usar. E abusar dela. E a gente faz isso. Então. Toma. Cuidado. Cuidado. Na hora de usar o seu Conductor. Fica calmo. Vai devagar. Não precisa correr. Para usar o Conductor. Tá? Se o cara invocar o Colossus. Aí sim. Pode usar o Conductor. Principalmente. Porque você vai travar. Extra Monster Zone dele. E. Existe também. A. Possibilidade. De. De você não deixar o Titan acontecer. E além do Conductor. Pessoal. Você termina com. O Overtex. E o Colossus. Esse deck. Ele serve para isso. Conductor. Overtex. E o Colossus. Esse é o seu campo. Então. Você tem uma ligação de Spell Trap. Você tem um Bucafum. E você tem uma Mistake. Isso por si só já é muito poderoso. O que eu quero dizer é o seguinte. O Conductor. Ele não é muito bom. Contra o Sky Swar. E aí. Nesse caso. O Overtex. Ele se destaca. Por causa disso. Porque ele é muito bom. Contra o Sky Striker. O Sky Striker é muito bom. E. Eu acho. Que se o Sky Striker. Não fosse tão presente. Tão poderoso. Como ele é. O. 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 Ele se destaca. Porque ele é muito bom. Na mesma. Ele é muito bom. Contra o BA. Gente. Quando você está. Entre os dinossauros. A sua match. Contra o Banalibis. Melhora. 100. Fucking. Porcento. É assim. É instantâneo. Você ganhar do BA. Praticamente. E. Esse deck aqui. Ele tem muito. Ele tem Calibre The Grave. No main deck. Porque a gente trepe. Nesse deck aqui. Dói. E dói. Com força. É diferente do Thunder Dragon puro. Eu não tenho Solar. Eu não tenho Thunder Dragon. Eu não tenho essas coisas assim. Então. Eu não posso ficar me arriscando. A tomar Ash. Ibele. Coisa assim. Então. Nesse deck aqui. Em questão. Calibre The Grave. É uma carta. Muito necessária. Eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto bastante também. É o Overheptor. Tanto que eu jogo com 6. Eu jogo com 6. Na minha opinião. É sim. Boa. Eu jogo com 6. Jogo com 2. Double Evolution Peel. A terceira. O que aconteceu com ela? Eu tirei. Não. Não quero múltiplas. Essa carta na minha mão. Essa carta eu quero no deck. Para eu buscar. É isso que eu quero. Eu quero ela no deck. Para eu buscar. Mas. Mas. Como eu expliquei para vocês. Que esse combo. Do Overtex. Ele. Ele. Tende a acontecer com frequência. E. Para você fazer ele. Ou você tem que ter o Conducto na mão. Ou você tem que buscar. Então. Nesse caso. Eu vou. Colocar. A terceira. Double Evolution Peel. Com uma. Quadragésima. Segunda. Cartas. E a gente fecha. 42. No Thunder Dragon. Dinossauro. Beleza? Lembrando. Se você quiser tirar. Feliz Burial. Por que. Já tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Maneiras. De ter acesso. A mandar. Porra. Num grave. Para poder invocar. O. O. Double Evolution Peel. E manter 41 cartas. Beleza. Fique. A vontade. O deck é seu. E dica. Do jeito. Que você quiser. O side. Ele já é um pouquinho mais. Trabalhado. Por que eu não tenho tanta dificuldade contra o BA. Nesse deck. Então aqui. Eu coloquei aqui. Coisa simples. Coloquei aqui a Belly. Porque a Belly. Para quem não sabe. Ela nega. Call of the Grave. E eu já fiz isso. Isso é muito forte. Eu tenho aqui o vírus. Para a ordem. Esse deck. Que não vale. Macrocosm. Porque você precisa do seu cemitério. Então não coloca macrocosm. Mas é a ordem. E o vírus é muito forte. Contra o Sky Sleck. Beleza? Bom. Então é isso gente. Caramba velho. Gente. Vocês estão noção do que eu estou falando. Duas horas. E quarenta minutos. Seguidas. Eu vou ficar muito puto. Se esse vídeo travar. Mas ele não vai. Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Esse vídeo vai sair. Agora são oito e quarenta. Da noite. Do dia primeiro. De janeiro. De dois mil e dezenove. Ano novo né. E eu vou postar. Pode sair meia noite. Mas eu vou postar essa porra hoje. Não fique o dia inteiro fazendo ele a toa não. Mas enfim pessoal. É isso. Bom. É isso. Tudo que eu tinha para falar do Tando Dragon. Eu falei. A playlist. Para quem quiser aprender. Jogar de Tando Dragon. Eu vou deixar. Inclusive. Vou pôr o nome. Aprenda a jogar de Tando Dragon. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu expliquei. Tudo pessoal. Tudo que o deck poderia fazer. Eu fiz. Eu ensinei. Literalmente. A você usar o Tando Dragon. Se você quer jogar com o deck. Velho. Tá tudo mastigado. Você não precisa nem pensar. É só. Ver os vídeos. Ver os combos. Entender a carta. Entender a mecânica. E jogar. Beleza. Eu expliquei tudo muito. Muito. Muito perfeito. Muito perfeito não. Quando você estivesse me vangloriando. O que eu queria dizer. O que eu expliquei tudo muito mastigadinho. Eu fui juntando coisas por detalhes. E isso acontece aqui. Acontece no vídeo de uma hora. Onde eu li todas as cartas. Porque. Qual que é o motivo do Tando Dragon. E é isso. E é isso pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu confesso pra vocês. Que essa lista aqui de dinossauro. Ela é muito boa. Eu adoro essa lista. Eu adoro. Eu prefiro o Tando Dragon puro. Porque como eu disse. O Tando Dragon puro. Ele é muito presente. E o Tando Dragon puro. Ele é melhor. Contra o Tando Dragon puro. Mas. Guys. Se você quer jogar com o dinossauro. Manda o Tando Dragon. Manda ver. Sabe. A Tando Dragon Fusion. E o Titan. Estão aqui. Simplesmente. Para reciclar. Ok. Esse deck. Ele não tem o objetivo. De terminar com. Mil Colossus. E o Titan. Não. O objetivo dele. É Conducto. Overtex. E Colossus. Maravilha. Maravilha. Eu também queria dizer. Que. O download dos dois decks. Já estão na descrição. Eu já falei isso. E eu queria desejar a vocês. Um ótimo ano novo. Feliz ano novo novamente. Espero que vocês sejam fortes. Comigo em 2019. O canal bateu metas. Que eu não acreditava. O canal bateu 3 mil. E depois eu bateu 4 mil skits. A gente já. Menos de 30 pessoas. Para bater 4 mil e 500. Eu não esperava mesmo. Mesmo mesmo. O Enredo com Spoilers. Que é um quadro que eu amo fazer. Ele está começando a dar certo. Eu estou muito feliz. Para você que quer saber. Que sabe. Quando você não tem nada para fazer. Quer descobrir uma historinha. Ver um vídeo bem legal. Um vídeo bem. Bem feito. Com um monte de feio. Um monte de coisa. Música e tal. Até aí. Assista o Enredo com Spoilers. Cara. Você não vai perder seu tempo. Vai ser. Vai ser um. Quem sabe. Você não. Sei lá. Não encontra alguém na vida. E discute. Ah. Eu vi um vídeo lá do Caio. Que ele explicou. Que o Kratos. Ele meio que ficou vivo. Ele não morreu. Não estava falando. Enfim. Entendeu. As histórias dos jogos. Pessoal. É uns vídeos. Muito, muito, muito. Tem muito conteúdo legal. Muita informação lá. Eu explico direitinho. As histórias dos jogos. Para vocês. Quem quiser ver. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu queria me despedir de vocês. Porque essa semana. Encerrou. Eu vou viajar. Não vai ter vídeo essa semana. Semana que vem. Talvez. Talvez você vai sair. Não. Talvez. Com certeza. Certeza que vai sair. O enredo com spoiler de GTA V. Que tem muita gente aguardando. Eu já estou começando a fazer. E o vídeo. O vídeo do Altergeist. Eu preciso conversar do Altergeist. Com vocês. Pessoal. Eu quero. Eu preciso muito. Como eu conversei dos Dangerous. Eu quero conversar com o Altergeist. Para vocês. Porque o novo pot muda completamente o deck. Na minha opinião. Quando o pot chegar. O Altergeist. Simplesmente. Se torna o deck. Mais forte. Muito. Muito poderoso. Principalmente. Se ele. Ele vai se adaptar completamente. Para esmagar. O Thunder Dragon. E o Skystrike. Por isso. Eu acho que ele vai ser. O melhor deck. Quando o pot novo chegar. Eu vou deixar isso. E vocês vão entender melhor isso. No vídeo. Da semana que vem. Então é isso. Ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. De mais um vídeo de Thunder Dragon. E novamente. Eu só volto a fazer o Thunder Dragon. Se vocês pedirem. Eu realmente já fiz tudo. O que eu podia fazer nesse deck. Fiz a build de Danger. Fiz a build de Dino. Fiz a pura. Já expliquei cada uma. Para vocês. Qual que você quer. Qual que você não vai. Se você quiser usar a build de Danger. Também. Pode usar. Tá. Eu. 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 Eu acho a build de Danger. A mais fraca. De todas. Eu acho o Thunder Dragon puro. E o Thunder Dragon dinossauro. Melhor do que a build de Danger. Mas a build de Danger. Ela está se adaptando. Para trabalhar com a build de dinossauro. Essa build. Ela é Danger dinossauro. Como que ela funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Rapidinho. Ao vir e a coisa. Você vai colocar. Terceira a lua. As darkens. E. Colocar. Os dangers. Dois de Aclope. Duas Ness. E duas. Da cobrinha. E aí você fecha com 48 cartas. Eu já vi muitos jogadores usando essa build. E ela não é ruim. Eu só não gosto. Eu acho que assim. Quando você tem muita carta no seu deck. O deck tende a travar muito. Então. Já lida muito com o travamento. Só que ao mesmo tempo. O Dendy. Ele é uma special. Que te dá uma carta. E ele. Destrava sua mão. E te dá o Sayul. Então. É muito. Muito. Tem muitas coisas boas. Para você poder usar. E tem muitas coisas. Para você não poder usar. Cabe a você. Jogador. Decidir. Eu também não posso decidir. Para vocês. O meu objetivo aqui. É falar para vocês. Qual que é o melhor. E eu já falei. O Thunder Dragon puro. Enquanto o Sky Striker. For dominante. Ele é o melhor. Thunder Dragon. Beleza? A partir do momento que o Sky Striker sumir. O Thunder Dragon dinossauro para mim. Se torna o melhor deck. Beleza? E os motivos. Eu já falei nesse vídeo. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí. Foi mais de. Uma hora e quinze mano. Tá doido. Eu falo demais. Puta merda. Mas enfim. É um vídeo bem completo. Eu realmente acho que. Vocês tem tudo o que vocês precisam. Para quem quiser jogar. De Thunder Dragon. Sinceramente pessoal. Tá tudo aí. Beleza? Então por favor. Dá o like nesse vídeo. Para valorizar o trabalho do Caio. E isso. Estou ficando por aqui. Novamente. Feliz ano novo a todos. Eu vou dar uma desangada agora. Mas eu preciso falar isso. Eu quero falar isso. Eu desejo que todos os seus sonhos se realizem em 2019. Que ele seja um ótimo ano. Que ele seja um ótimo ano para o Brasil também. Eu sei que muita gente está puto. Que o Bolsonaro ganhou. Eu não sou falando de política. Eu não sou o presidente do canal. Enfim. Que ele faça um bom governo. Que a gente só tosse para que ele faça um bom governo. Afinal ele vai ficar aí quatro anos. Então. Enfim. Eu não sei se eu devia ter falado isso. Ah carai. Foda-se. Vai sair. Foda-se. Enfim. Não fica muito político. Mas enfim. Eu desejo que o seu 2019 seja muito bom. Que você realice todos os seus sonhos. Que você realice todos os seus objetivos. E que você continue firme e forte aqui comigo no canal. E que novos faraos chegam. Outra coisa que eu quero falar. É... Que eu vou dar muito desangado. Então é isso pessoal. Forte abraço. Tudo de melhor sempre. Sério. Eu sempre desejo tudo de melhor para vocês. Essa frase do desangado. Ela marcou demais a minha vida durante vários momentos. Eu gosto muito dele. Eu acho ele o melhor youtuber. Ele é uma pessoa que admirava. Eu admiro demais o trabalho dele. Admiro muito ele como pessoa. Uma pessoa muito humilde. Mesmo me conhecendo. Mas assim. Um dia pretendo. Quem sabe um dia eu não conheço o desangado. Enfim. É isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tudo de melhor sempre. Como diria o tio Zang. Muito obrigado por tudo. Feliz ano novo. E... Até a próxima. Até a próxima.